Vamos lá, Shelp. A agenda dessa semana, amanhã Ernesto Araújo, ex-chanceler, depois na sequência a gente tem Pazuello com o direito de ficar calado e na sequência o que a gente, o que todo mundo conhece como capitã cloroquina, que é a médica do Ministério, inclusive da Saúde, Maíra Pinheiro. Queria a sua informação a respeito, a sua opinião a respeito da expectativa dessa CPI dessa semana. Bom, a gente tem três depoimentos muito importantes essa semana. Primeiro porque a questão de Manaus, a questão do colapso do oxigênio em Manaus no início do ano ainda não foi muito abordada na CPI e os personagens dessa semana são importantes para isso. Ernesto Araújo, a gente sabe, a atuação dele é considerada nociva para os esforços que o Brasil tinha para conseguir insumos, para conseguir vacinas, inclusive da China, da Índia e de outros locais. A gente também teve atuação do Ernesto Araújo, contrário à Organização Mundial da Saúde. No ano passado também o Brasil teve oportunidade de já entrar naquele consórcio para compra de vacinas no âmbito da OMS, que é o COVAX Facility. O governo brasileiro demorou para entrar nesse consórcio, no primeiro momento não queria entrar e depois, com muita reclamação de senadores brasileiros e tal, aceitou, mas comprando, adquirindo só uma parte, uma parcela pequena do que teria direito e também entrando no final da fila das entregas. Então, tudo isso vai ser questionado em relação a... E também há uma questão em relação a Manaus, sobre se o governo demorou para aceitar a ajuda da Venezuela, que a Venezuela lá, muito convenientemente, disse que poderia exportar oxigênio para o Brasil para uma questão logística, era mais fácil pela fronteira venezuelana com o Brasil. Eduardo Pazuello, ele tem esse direito de ficar calado e provavelmente vai ter que ter uma estratégia dos senadores justamente para evitar o tema de Manaus, ou pelo menos o tema da atuação de Pazuello em relação a Manaus, porque ele já é investigado pela Polícia Federal neste episódio e justamente foi essa a garantia que Lewandowski deu a ele, que ele poderia não falar, ele poderia se negar a falar sobre temas que já são objeto de investigação, como é o caso do colapso de oxigênio em Manaus. Mas ele pode ser questionado, e a estratégia vai ser essa, sobre a ação do governo como um todo e especificamente sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro. E no caso de Maíra Pinheiros, é importante porque também tem relação com Manaus. Ela é uma grande defensora, foi uma grande defensora da hidroxicloroquina e há um documento, um ofício, assinado por ela para as unidades básicas de saúde de Manaus, recomendando, pressionando para que eles prescrevessem hidroxicloroquina. Isso justamente no momento em que Manaus estava à beira do colapso, que acabou fazendo com que as pessoas morressem até por asfixia, por falta de oxigênio. Ela é quadro antigo do Ministério, você sabe disso, o Shelp? Não, ela é quadro do governo Bolsonaro. Porque é o seguinte, ela ficou conhecida como uma médica que fez ofensas aos profissionais do Mais Médicos, né? E aí, depois, ela entrou justamente na secretaria que cuidava dos Mais Médicos, só que com um novo nome, no governo Bolsonaro. Entendi, tá explicado.